Se não for nas conquistas, olha a tropa dos meninos nas pistas Oi, 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 oi Começar mais um vídeo aqui, certo? Estou com o vídeo da Mobi aqui, ó Seguindo o canal dele aí nas descrições, o Gui 80, vindo da motorizada, Nicolau da Mobi E puxou o bode, o raspo, vão dar força pros moleque, estamos atrapalhados Hoje estarei trocando o meu retrovisor colocando um protetor de pedal Sabe quando você passa a marcha? Estarei mostrando pra vocês aí, pode ir pá Aqui, ó, uma capinha, vamos mostrar os kits pra vocês Estou colocando logo um retrovisorzinho de twister, pelo, ó Esse daqui é do bom, esse daqui é do brabo, chave, hein, frango, foca E esse daqui, ó, do Valentino, pra roubar a cena Estarei estando pra vocês verem, e é nóis, rapaziada Ó, ficou pelo, só uns ajustes chave, fica monstro Colocar o protetorzinho pra vocês, rápido e fácil, esse daqui é rapidão Não precisa ir daqueles que eu enforcar gato Só plugue mesmo, ó, pra ir pra um pirulito pão doce Música Gostou o like? Gostou? Retrovisorzinho novo e o pedalzinho tá chave, entendeu? Então é nóis Depois eu vou trazer um vídeo aí do mais um dos molequeis Se compensa ter um... Vamos prestar tempo As coisas ruins que ela tem, entendeu? Esqueci o nome específico, mas é isso E é nóis, o próximo vídeo será disso, tipo, esse só grau Aqui vou, vídeo monstro Comprei uma lupa, bati um rolo numa lupa da Okrit Só vai ser grau monstro, tamo junto Ó, o bode do Guilherme, chave, rapaziada, ó Colocou já... Siga o canal dele que você vai ver quando ela chegou Mas ela tava muito bode, mas ela tava muito velha Agora tá muito chave Colocou essa, traseirinha Colocou... Guidão colocou a... Tudo aqui, ó, esse daqui veio tudo sem Colocou o negócio aqui E colocou meu filtro que não vai bater um rolo, certo? Guilherme, e todos os canais na descrição, meta de like aí Obrigado pelos 16k Tamo quase chegando, né, rapaziada? Vamo bater os 16k, tamo junto! Vai que vai! Clack! 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 Clack!